E aí 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 Qual é a senha do Eu juro E aí E aí E aí E aí E aí Terminou o show Aqui em Governador Valadares E eu já vim pro hotel E o local tinha que ser fechado Até as onze e meia Senão a gente paga a multa E aí eu tive que vazar Logo pro pessoal desmontar logo tudo Cara, muito quente Não a cidade O local, muito quente Olha como tá Vou mostrar pra vocês como tá a minha calça Depois Aqui é a bunda Sua pra caralho Igual um cavalo Olha as pernas Isso tudo é suor, cara Tudo, tudo Parece aquelas calças camufladas De coisa Não é isso A blusa Tem empatinga A mulher tem empatinga Três sessões no teatro lá Que diz que é lindo o teatro Cara É... Vai ser muito massa Tem uma coisa muito louca Parece a acontecer E aí depois Finalmente Eu vou poder descansar Porque tá todo mundo olhando pra mim Dizendo que eu tô com uma cara de cansado E é verdade, cara Olha isso Olha isso aqui, cara E é isso aí Mas... Tamo junto E vamos cumprir toda essa agenda aí Até o fim do ano Galera Olha... Isso aqui É o retrato de uma pessoa que tá tentando fazer dieta Mas não tem mais comida Ah, vim, se é dieta Eu digo que tá indo bem Bem... Eu tô saudável como um milho Uma carne E um bacon Pô, a pessoa, você olha Tá nesse estado aqui, ó Nesse estado aqui, ó Nesse estado aqui, a pessoa Dieta Hotel aqui, olha o que eu ganhei, hein Olha só Cervejinha, hein Artesanal Olha aí Com tacinha e tudo Top, hein Muito obrigado, galera É nóis Tamo juntos